Bem que eu te avisei, viu Foi bom esperar Pra que tanta pressa se o rio No final deságua no mar Não há mais segredo O medo fugiu Depois das águas de março Vem o sol de abril Bem que eu te avisei, viu Pra não desesperar A paixão é fera do cio Não escolhe tempo ou lugar Agora, vosso caso Já pode passar Não vou, mas demora É hora Da gente se amar Somente o coração Tem forças pra desafiar Forças do amor Abra o fogo a terra e o ar É bom sonhar Transformando isso em uma saudade O sorriso, a dor O sol já se foi Bem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar Viu só como a vida juntou Eu, você e o amor Bem que eu te avisei, viu Pra não desesperar A paixão é fera do cio Não escolhe tempo ou lugar Agora, vosso caso Já pode matar Não vou, mas demora É hora Da gente se amar Somente o coração Tem forças pra desafiar Forças do amor Abra o fogo a terra e o ar É bom sonhar Transformando em sonho A saudade, o sorriso, a dor O sol já se foi Bem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar Viu só como a vida juntou Eu, você e o amor O sol já se foi Bem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar Viu só como a vida juntou Eu, você e o amor Eu, você e o amor Viu só para a vida juntou A lua é de nós